Olá, meu nome é Rodrigo de Dança, meu nome é Eveline, e a gente vai começar da continuidade para a aula, vídeo da coreografia da Crença da Dívida e do Pelisco. Então, a gente parou, entendeu? Na última aula, a gente tinha feito um elástico bem grande, a gente estava fazendo essa aula, a gente vai mostrar o que a gente fez na última aula, fazia um dado, daqui, e um dado de patrão. Então, a gente vai começar nesse patrão. Chegou aqui, o que a gente vai fazer? Dois piões. Traz a dama, a dele, tem esse união, que a gente já viu, inclusive, durante esses vídeos aqui. A gente faz mais de um piano, se a pior é nada a fazer esse piano, algo que a gente já viu, uma sacada. Deixa a perna e saca a perna da dama. Só que, ao sacar a perna da dama agora, a gente trava ela. Deixa a dama aí. E quando a gente deixar a dama aí, deixa a dama aí, vai mudando bem. Esse passo é rápido. Chegou aqui, entra na balança com a recorte continuadora, e depois, traz a dama, a perna e sai. Então, vamos de novo. Feio o facão, faz o piano, o piano. E dois, vamos sacar, traz a perna e sai. Mais uma vez. Faz o facão, faz o piano. E dois, vamos sacar, traz a dama e volta. Ok? Mais um monumento de sangue. Depois que a gente fez toda aquela montanha da Samba, fez, saiu com a tesoura, com o saído da nossa cinta. A gente vai entrar numa caminhada Vocês lembrarem lá do vídeo que a gente fez também Do Anos da Prêmio, a gente teve essa caminhada A gente vai fazer uma caminhada cruzando a dama Então a gente vai andar Tiki, tiki, pum 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 Fiz um pouquinho diferente daquela vez Porque a gente fez um pouquinho diferente Vai nesse contém Daqui muito quando a gente vai sair Na base Não é o primeiro que ele sai Mas a gente vai sair na base Então, veio aqui Feito a caminhada Tiki, tiki, pum 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 Caso a gente fique na dúvida porque eu fiz baixo Mas a gente faz com a produção Às vezes não Não tem problema O mais importante é a marcação de tempo Tiki, tiki, pum 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 Mais um movimento de samba Então, saindo dessa caminhada Então, saindo dessa caminhada cruzada A gente vai fazer mais uma vez Tiki, tiki, pum Tiki, tiki, pum Daqui, vamos fazer mais uma caminhada cruzada Tiki, tiki, pum E aqui está ficando um pouco diferente Quando a gente chegou aqui O cabelo está pisando para a esquerda Então, a gente está pisando para a direita A gente vai entrar com a escova Enquanto o cabelo faz escova A dama faz uma tesoura A gente faz Tiki, tiki, pum Então, a gente vai ficar uma escovinha aqui Tiki, tiki, pum Abre a perna, troca a perna Chegou aqui, vai rodando Tiki, tiki, pum Tiki, tiki, pum Mais uma vez Tiki, tiki, pum Tiki, tiki, pum Tiki, tiki, pum Tiki, tiki, pum Chegou aqui Então, fez Juntou Abriu Trocou de perna Mais uma vez, direto Tiki, tiki, pum 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 E acaba Ok? Mais um movimento de samba Continuando o vídeo da Vanessa e do Vinicius, o que vamos fazer? Ainda mais, na gancho, é isso que eles fazem. Primeiro, ele redondo. Ti, 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 ti. Depois, a Bahia vai entrar e vai continuar com o lado redondo. Tei, ti, 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 ti. Chegou aqui. Agora, a Bahia continua a marcação de ti, 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 ti. Eu ia dar uma coisa com uma tesoura. E acabou. Ó, pra gravar. Mais uma vez. Ok.